O canal Chakra Justo, vamos lá mais um vídeo para você aqui, aproveitar essa galinha preta aqui, está sozinha aqui, as outras já foram dormir, já está no fim da tarde querendo anoitecer, e essa aqui acabou ficando para trás, uma das últimas aí para o puleiro para dormir. Vou aproveitar aqui que eu estou mostrando essa galinha para você, eu vou responder aqui a pergunta do pessoal, de vez em quando vai mandando para a gente aqui no canal, me perguntaram aí se o piolho da galinha pode matar as galinhas. Se não mata, se os piolhos acabam sozinhos. Então é o seguinte, os piolhos podem sim matar as suas galinhas, porque simplesmente eles se alimentam do sangue das aves. Se alimentando do sangue das aves vai causar anemia e fraqueza, e o bichinho pode até parar de comer. E parando de comer com certeza vai levar à morte, porque o bichinho não vai ter força nem para se alimentar. Vai querer ficar só dormindo, ficar quietinho em um canto, isso aí pode levar a sua ave à morte, seja qual tipo de ave for, galinha, peru, pato, fazão, qualquer tipo de ave aí, os piolhos podem matar sim. Então sempre quando você vê o piolho aí, você tem que estar observando debaixo das asas, no pescoço da ave, ver se tem algum piolho, para você fazer o tratamento bem rápido aí, estar eliminando aí essas pragas, porque se deixar acumular, vai juntando, vai sugando todo o sangue aí da ave, todos os nutrientes, ela vai enfraquecer, vai morrer, e sem contar que vai lastrar para as outras aves também, vai pegar em todas aí, você vai ter uma grande dor de cabeça, tá certo? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, todo dia tem novidade para você acompanhar no canal Chakra Justo, a gente sempre vai mandando os vídeos novos aí para você estar acompanhando com a gente. compartilha o vídeo aí nas redes sociais, para você dar uma força bem legal aqui no nosso canal. Muito obrigado aí, um abraço, e até o próximo vídeo aí, tá certo? Valeu, tchau, tchau!